Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. Na tarde desta segunda-feira, diante de mais de 27 mil torcedores na Neoquímica Arena, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento de preparação para a grande final da Copa do Brasil diante do Flamengo. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h45, no Maracanã. Os jogadores iniciaram os trabalhos com aquecimento e, em seguida, o técnico Vitor Pereira promoveu uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve uma movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações de olho na finalíssima. Não foram realizados treinamentos de penalidades para não serem vazados para o Flamengo e não fortaleceram o adversário. O evento desta tarde teve o intuito de aproximar a torcida com o elenco, às vésperas da final da Copa do Brasil, e incentivar a equipe para a grande decisão contra o Flamengo. Os três primeiros treinos abertos ao público na Neoquímica Arena aconteceram em 2015. O Corinthians precisa de uma vitória simples para conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil. O desempenho do time fora de casa tem deixado um pouco a desejar, principalmente no campeonato brasileiro. Porém, em jogos eliminatórios, tivemos um grande resultado contra o Fluminense no Maracanã pelas semifinais da Copa do Brasil, onde empatamos por 2x2. Está certo que perdemos para o Atlético Goianiense por dois gols de diferença, mas conseguimos reverter aqui na Neoquímica Arena. Além da vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, o campeão do torneio nacional também vai faturar mais de R$ 76 milhões em premiação. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as novidades do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Coríntios!